Música Rosilene foi vítima de assalto na saída de um banco Há três anos pegou um empréstimo de 10 mil reais Ao sair da agência foi abordada por um homem armado Quando eu recebi o dinheiro, que eu saí O rapaz já estava lá fora me esperando, o cara da moto E quando eu desci, tipo assim, uns 10 metros Para atravessar para ir para a minha casa Chegou o outro e colocou a arma na minha barriga E disse o que? Ah, e disse o seguinte, você me dá o dinheiro Que você acabou de sacar e que está dentro da tua mochila Rosilene procurou a justiça para pelo menos conseguir o ressarcimento do banco Ações que a advogada dela defende com frequência As pessoas se sentem lesadas dos seus direitos Aí vem buscar, na maioria das vezes São as ações de reparação de danos morais, danos materiais Essa é uma indenizatória em geral Mais de 35% das ações judiciais que chegaram aos fóruns e tribunais do país Envolveram bancos, empresas de telefonia Companhias e instituições públicas Juntos esses setores encabeçam a lista dos 100 maiores litigantes na justiça brasileira No topo do ranking elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça está o INSS Com mais de 4% do total dos processos das justiças federal, estadual e do trabalho O INSS é réu em um grande número de demandas Movidas pelos beneficiários da previdência social Que buscam algum benefício ou outro Entre os 10 primeiros da lista do CNJ Ainda há 4 instituições financeiras Hoje, 90 milhões de processos tramitam na justiça brasileira Só no ano passado foram iniciadas 26 milhões de novas ações Para o presidente da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro Os números também indicam que os órgãos fiscalizadores do país Ainda não funcionam como deveriam O que acaba sobrecarregando os tribunais O funcionamento eficiente das agências reguladoras Me parece uma forma de diminuir o número de processos E dar uma solução mais rápida para a população O que acaba sobrecarregando os tribunais